Japa, abre com o Miguel, bolão pro Topal, é contra-ataque da Liga, cavadinha na trave, Japa pra fora! Passe por dentro pro Miguel, vem no pé de ferro ali o Vinícius, Miguel, tem por dentro o Topal, é pra ele, tenta o giro, girou bem pra cima do Henrique, bateu, Léo! No corredor, é pra ele, uma bomba, agora a bola explodiu no Vinícius, marcou mais um ali o Topal, e aí o Willian roubou, e lá vem o Willian, pra lá e pra cá, vai fazer o golaço pra fora! Japa, domina, tem aberto na direita o Topal, é pra ele, tenta o giro, pra cima do Cauã, girou bem, bateu, Léo de novo! Atrás do Cauã, já deixou pra trás o Topal, abriu com o Willian, lá vem a DI, tabelinha, o Willian, o Cauã! Passe pra frente, briga pela bola o Willian, recuperou, 3 contra 2, o Willian já levou, bolão pro Corrêa, na cara do gol, Rafa! Passe por dentro o Cauã, entrou no caminho do Japa, roubou, bateu! Já fugiu o Cauã, é pra ele, Cauã dominou, tentou bater, Rafa! Pertinho no corredor, pisou de calcanhar, lá vem a equipe da liga, bateu o Miguel! Ah, pra cima do Gustavinho, já deixou o Gustavinho pra trás, tenta ali o drible de novo o Willian, lá vem de novo o Willian, uma bomba! Rafa de novo, esquerda do Japa, é pra ele, domina, de perna à direita, tem mais a frente o Miguel, que já andou pelo corredor, lá vem o Miguel, uma bomba! As linhas vai marcar lá quase nos 10, o Willian, pedalou, limpou bem, tentou o passe por dentro o Raposeiro, na cara do gol, bateu o Rafa, bola de esfinha, sobra com o pé do Léo, e lá vem o Willian, tentou o drible pra lá e pra cá, boa jogada o Willian, cavoca pra dentro da área, o Raposeiro pra fora! O Willian vai de novo no rabisco, o Willian já limpou pro meio, abriu o bolão, o Vinícius bateu pra dentro da área, nas mãos do Rafa! Já cobrado, Ferretti, pisa na bola, travou, abriu na esquerda com o Japa, levou pra perna à direita, bateu, Léo, defendeu! Gustavinho ficou, e lá vem a equipe da ADR, emcauam! Por dentro, Colim, tabelinha com o Luka, recuperou o Vinícius, travou a bola o Vinícius, briga pela bola, ali o Luka, tentou bater na trave, sobrou! Pra fora! É bom no sub-16, Henrique bateu, cruzado! Perença do Topal, ele abre na direita com o Colim, Japa, passe na referência, Topal, tentou o giro, bom giro, meteu na esquerda! Pra parar de pensar! Miguel, boa bola pro Topal, pisada ali, ainda bom, Miguel bateu! Na trave, depois da defesa! Ele vai ali pro Vinícius botar o pé na bola, Miguel, tenta o passe por dentro, cortou no meio do caminho o Vinícius, Japa tentou o drible, deixou o Willian pra trás, lá vem o Japa, bateu o Léo de novo, pra liga, e lá vem o Miguel, uma bomba! Bola desviou o Vinícius, abre com o Willian, já cobraram a falta, o Willian, tenta o drible ali pra cima do Luka, já dribleu no pinball, O Willian! Abre aqui na esquerda, Colim, tem de novo ali no centro, o Cainan, atravessa de Jala, Japa, passe pro fundo, Miguel de primeira, Colim, tá de frente, bateu! E pra fora!